Muito bem, aqui é Tempo e Dinheiro, mas também nós abrimos um quadro maravilhoso que a gente chama de Momento Futuro. Só que hoje nós vamos recordar também o passado. Por quê? Porque domingo é dia dos velhos, certo? Vai ser meu dia. E eu vou começar com a minha imagem, porque eu pedi para o pessoal mandar fotos, imagens das famílias, selecionamos algumas, claro, vou começar com a minha, né? Olha meu pai aí, Sr. Cílio, né? Sr. Cílio e Dona Maria, nas pontas aí, somos resultado dessa união maravilhosa aí. Bom, lá vou, lá vou me emocionar. Ô saco! Então está minha irmã aí, a Maria de Lourdes, meu irmão Carlos Roberto e o Tistinha aí, autista, autista. Bom, quem me emocionou também foi o meu amigo lá de Araguari, o Sidney Vanso, ele é vizinho do Maílson, e ele colocou a foto, mandou a foto do pai dele, o Sr. Francisco Vanso Neto, e ele disse assim, só Deus sabe a dor que falta, a ausência do Sr. Francisco. Está aí, porém, a família do Sidney, né? Que com o seu pessoal, putz, ô Sidney, esqueci de anotar o nome do seu pessoal aí. Eu fiquei tão emocionado que, quando você falou com o seu pai Francisco Vanso, causa uma dor. Nossa! Bom, vamos mostrar então agora o vizinho do Sidney, que é meu irmão, repórter da cafeicultura, a tia irmã aí dos mineiros, do Maílson, Antunes Pereira. Só que ele primeiro, ele está aí com o seu Alcino, o seu avô, o seu Alcino, Viva o Brasil, o Pedrão, que é o pai do, meu pai, que é o pai do Maílson, ele segurando o futuro na mão, o Arthurzinho, meu afilhado. Ei, Arthur! O Maílson, o seu avô e o pai vieram do Paraná, né? Vieram de onde? Eu anoto de Poupeiro, quando eu anotei, caramba, eles vieram do Paraná. Agora, o Maílson e o Arthur falam, uai, uai, senhor! Graças a Deus, né? E produzem um grande café, parabéns! Vai ser uma festa aí com o seu avô aí, hein? Hein, Arthur? Muito bom! Vamos para a Mira Estrela? Não, não, desculpe, a ordem é aqui, não vou pular a ordem. Vamos lá para a Pranchita, Paraná, onde o Adriano mandou o pai dele, ele, o pai dele e o Pia, o Davi. Ó, esse é o Adriano, o Davi, gremista, e o pai, seu Idemar. Força aí no trigo, hein? Ai, meu Deus do céu, hein? Bom, vamos lá, Viva o Brasil, amanhã tem mais. Depois, agora sim, nós vamos para a Mira Estrela. Vamos lá para o Silvio Adami, o pai do João Guilherme. Ó, o João Guilherme lá no fundo, a Ana Júlia e a Dona Elisa. Dona Elisa, boa tarde. Vamos pular agora. Ei, Silvinho, grande Silvinho, meu repórter lá de Mira Estrela. Vamos lá para Pelotas, Rio Grande do Sul, Davi, da família Kondsen. O Zé Fernando, a Dona Miriam, olha aí, a Eduarda e o Leonardo, tudo no campo, pé no chão, garoto. Que beleza. Ó, que família bonita. Tem mais foto aí, Davi? Nos Kondsen, lá de Pelotas. Ó, no meio da soja. É o nosso futuro, né? Com os filhos aí, sabendo do valor que tem a agricultura. Né, Dona Miriam? Ó, formatura. É isso, é bonito, hein? Bom, e agora, para falar realmente do futuro, eu vou chamar o Reginaldo Pavese, o meu amigo, lá de Faxinal. Cadê o Reginaldo? Ele está segurando o futuro dele no colo. Que é o Antônio Henrique. Mostra o Antônio Henrique aí. Aí o Reginaldo soltou o Antônio Henrique no meio do trigo. Ó a festa do cara, ó. Deixa o Antônio Henrique correr no meio do trigo, Davi. E aí, vai cá, ó. Depois levar a comida para o boi. Pronto? Que coisa maravilhosa.